É isso aí, estamos de volta para trazer mais um conteúdo aqui no canal, Bloco de Notícias BR. Mas antes, eu quero pedir a todos que se inscrevam no canal, deixem seu like e vamos para a notícia. O ônibus da dupla sertaneja César Minotti Fabiano se envolveu em um acidente neste sábado 3, na BR-262, localizada entre os municípios de São José do Guiabao e Rio Casca, em Minas Gerais. De acordo com informações do site 1, o veículo teria colidido com outras duas carretas em uma ponte. Todos os ocupantes que estavam no ônibus passam bem, inclusive César, que seguia a viagem no ônibus da dupla sertaneja junto com a equipe. Através das redes sociais, Gabriela Minotti, esposa do cantor, confirmou que ninguém se machucou. Estou recebendo muitas mensagens perguntando sobre o acidente, só para responder coletivo. Foi um grande livramento, está todo mundo bem. Toda a equipe, graças à bondade de Deus, declarou a esposa de César Minotti em suas redes sociais. Ao jornal ao globo, a assessoria de César Minotti Fabiano informou que as causas do acidente estão sendo apuradas pelas autoridades. A apresentação da dupla, que ocorreria hoje em Castelo, no Espírito Santo, foi adiada para uma nova data, que ainda será divulgada.